Forró de Boy, o batidão de contagia Mais uma bala pra você dançar Alô, moçada porrosé Chega mais, chega mais Canal Checa, CDs, no Youtube O Moral de Baratinga, Bahia Essa é diferente, sei que você vai curtir Fumaça tá subindo, tá cobrindo o paredão E só o lado da bota do povo riscando o chão Forró tá no sangue, isso não pode negar Quero ver friseiro, todo mundo vai dançar Na batida envolvente que toca seu coração Chega e curte, dança e curte com o copo na mão Essa é a galera da pisada, turma boa de parra Tá tocando meu som pra dançar Tum, 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 dá pra sentir Que o esquema é bem aqui Forró arrochado, tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça, não importa O lugar é de freio Essa é a galera da pisada, turma boa de parra Tá tocando meu som pra dançar Tum, 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 dá pra sentir Que o esquema é bem aqui Forró arrochado, o povo tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça, não importa O lugar é de freio Que o povo gosta Mandar um grande abraço a toda a galera do Goiás A toda a galera do Alcantins Alô Mato Grosso Alô Brasil Tamo chegando Chega aí moçada, cola junto bem aqui Essa é diferente, sei que você vai curtir Fumaça tá subindo, tá cobrindo o paredão E só o lado da bota do povo riscando o chão Forró tá no sangue, isso não pode negar Quero ver o friseiro, todo mundo vai dançar Na batida envolvente que toca seu coração Chega e curte, dança e curte Com o copo na mão Essa é a galera da pisada Turma boa de parra Tá tocando o meu som Pra dançar Tum, tum, tum Dá pra sentir E o esquema é bem aqui Forró arrochado, o povo tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça, não importa O lugar é de freio Essa é a galera da pisada Turma boa de parra Tá tocando o meu som Pra dançar Tum, tum, tum Dá pra sentir E o esquema é bem aqui Forró arrochado, o povo tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça, não importa O lugar é de freio Que o povo gosta Forró de boy O partidão que contagia E vem se apaixonar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Falando de amor Veja o destino como ele é Perdi você O de minha mulher Mulher Alguns anos atrás Éramos dois Dois bons amigos Conhecendo o amor Lembra na cidade Nós brincavamos de tarde Consequência ou verdade Era tão bom Foi ali que aconteceu E o primeiro beijo Vê Descobri ali O que era paixão Foi por um Foi natural Nunca senti nada igual Ainda sinto a mesma emoção Deixa eu dizer Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Pra toda vida Mais um para os corações Apaixonados Rodboy Colúmbio Oh, oh, oh Yeah, yeah Uh, uh, uh Veja o destino como ele é Perdi você O de minha mulher Mulher Alguns anos atrás Éramos dois Dois bons amigos Conhecendo o amor Lembra na cidade Nós brincavamos de tarde Consequência ou verdade Era tão bom Foi ali que aconteceu E o primeiro beijo Descobri ali o que era paixão Foi por um foi natural Nunca senti nada igual Ainda sinto a mesma emoção Deixa eu dizer Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Pra toda vida Ah, 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 ah Forra de boy O batidão Que contagia Alô, moçada Simbora, Caju Freire no posto de gasolina, bebê Simbora, Alex Sotiné Alô, onde eu vou? Ah, nós chegando no Corolla aí Simbora O meu carro tá parado no posto de gasolina Sou da mala, tá ligado e as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela, Ana Clara, as topzinha Também chamei a Kelly, a Gabriela e a Cristina O meu carro tá parado no posto de gasolina Sou da mala, tá ligado e as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela, Ana Clara, as topzinha Também chamei a Kelly, a Gabriela e a Cristina Hoje o fervo é do posto, cachaça tá liberada Aumenta o som aí, bora curtir rapaziada O fervo vai ser louco, cola quem quiser Vai ter pingada boa, voltado de mulher Hoje o fervo é do posto, cachaça tá liberada Aumenta o som aí, bora curtir rapaziada O fervo vai ser louco, cola quem quiser Vai ter pingada boa, voltado de mulher O som já tá no doce, carro todo rebaixado Corolla tá esbarrado, socado no chão E as novinha tomando já tá tudo ligado E eu aqui do lado, curtindo o porrozão O som já tá no doce, carro todo rebaixado Corolla tá esbarrado, socado no chão E as novinha tomando já tá tudo ligado E eu aqui do lado, curtindo o porrozão Então bora beber, hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado com a mulherada Então bora beber, hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado com a mulherada Então bora beber, hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado com a mulherada Então bora beber, hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado com a mulherada E vem nessa, e vem nessa, forró colado com a mulherada Pra cima Quando o carro tá parado, no posto de gasolina Sou da mala, tá ligado e as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela, Ana Clara, as topzinha Também chamei a Kélia, a Gabriela e a Cristina O meu carro tá parado, no posto de gasolina O som da mala tá ligado e as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela, Ana Clara, as topzinha Também chamei a Kélia, a Gabriela e a Cristina Hoje o frevo é no posto, cachaça tá liberada Aumenta o som aí, bora curtir, rapaziada O frevo vai ser louco, cola quem quiser Vai ter pingada boa, voltaram de mulher Hoje o frevo é no posto, cachaça tá liberada Aumenta o som aí, bora curtir, rapaziada O frevo vai ser louco, cola quem quiser Vai ter pingada boa, voltaram de mulher O som já tá no doze carro, todo rebaixado Corola tá esbarrado, socado no chão E as novinha tomando, já tá tudo ligado E eu aqui do lado, curtindo o porrozão O som já tá no doze carro, todo rebaixado Corola tá esbarrado, socado no chão E as novinha tomando, já tá tudo ligado E eu aqui do lado, curtindo o porrozão Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beijar, dançar, forró colado Com a mulherada Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beijar, dançar, forró colado Com a mulherada Forró de boy O batidão que contagia Vem se apaixonar Mais uma vez comigo Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E o barco indica a cobrança com a sua sinal Amor, assim que puder, me ouça com atenção Por favor, te amo Te daria tudo, não teria preço Não consigo viver longe dos seus beijos Fica longe de ti Só sabe dar valor no amor quando perde Com você quero fazer tudo diferente Com a lua e o sol não dá pra ficar Longe um do outro Tô vivendo aos poucos Tô sem direção Quero te abraçar Poder te tocar Fazê-la sentir a nossa conexão Quero te olhar Quero te amar Fazê-la feliz E ter a nossa benção Vem amor, quero teu calor Vem amor, sente teu sabor Deixa fluir a paixão Deixa fluir a paixão Vem amor, quero teu calor Vem amor, sente teu sabor Deixa fluir a paixão E no teclado apaixonado Cara, estou e água Pode, boy Voluminho Te daria tudo, não teria preço Não consigo viver longe dos seus beijos Fica longe de ti Só sabe dar valor no amor quando perde Com você quero fazer tudo diferente Com a lua e o sol não dá pra ficar Longe um do outro Tô vivendo aos poucos Tô sem direção Quero te abraçar Poder te tocar Fazê-la sentir a nossa conexão Quero te olhar Quero te olhar Quero te amar Fazê-la feliz E ter a nossa benção Vem amor, quero teu calor Vem amor, sente teu sabor Deixa fluir a paixão Vem amor, quero teu calor Vem amor, sente teu sabor Deixa fluir a paixão Forró de boy Forró de boy Vem amor, sente teu sabor Vem amor, sente teu sabor Alô galera Vamos tomar cachaça e dançar Forró Vem, vem, vem dançar Forró Vem, vem dançar Forró Eu vou beber minha cachaça Vou curtir, beijar na boca Vou dançar a noite toda Sem ter hora pra parar Tô nem aí pra nada Hoje eu tô que tô Eu tô na bagaceira Doido pra fazer amor A morena A morena quer dançar Quer dançar Quer dançar Quer dançar Pra parar Alô garçom Abastece a minha mesa Enche um copo de cerveja Hoje é dia de parriar Alô garçom Traz uma pingada boa Vou curtir a noite toda Sem ter hora pra parar Alô garçom Abastece a minha mesa Enche um copo de cerveja Hoje é dia de parriar Alô meu parceiro Adailto Produções Lá de Arraias, Tocantins Sucesso! Eu vou beber minha cachaça Vou curtir, beijar na boca Vou dançar a noite toda Sem ter hora pra parar Tô nem aí pra nada Hoje eu tô que tô Eu tô na bagaceira Doido pra fazer amor A morena quer dançar Quer dançar, quer dançar e eu grudado na galega, na galega, na galega morena Quer dançar, quer dançar, quer dançar e eu grudado na galega, na galega, na galega Alô, garçom, traz uma pingada boa, vou curtir a noite toda sem ter hora pra parar Alô, garçom, abastece a minha mesa, enche o copo de cerveja, hoje é dia de parriar Alô, garçom, traz uma pingada boa, vou curtir a noite toda sem ter hora pra parar Alô, garçom, abastece a minha mesa, enche o copo de cerveja, hoje é dia de parriar Se você quer mexer Dançando com o ladinho, se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Forró de boy, o batidão que contagia Alô, Jovão Vamos chamar a moçada pra dançar forró, não é? Alô, moçada Hoje eu tô de boa, tô de bobeira, eu vou beber cachaça Com a galera da ruaça, a turma tá preparada Vou aumentar o som, playlist tá no ponto Forró de boy tocando e a moçada se balança Hoje é que ninguém se cansa O piseiro aqui é massa Galera tá curtindo, tomando sua bilheta Dançando forró, forró, forró Se você quer mexer Dançando com o ladinho, se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Isso sim é que é bom Isso sim é que é bom E vem dançar forró, vem, vem dançar forró Vem, vem dançar forró Hoje eu tô de boa, tô de bobeira, eu vou beber cachaça Com a galera da ruaça, a turma tá preparada Vou aumentar o som, playlist tá no ponto Forró de boy tocando e a moçada se balança Hoje é que ninguém se cansa O piseiro aqui é massa Galera tá curtindo, tomando sua bilheta Dançando forró, forró, forró Se você quer mexer Dançando com o ladinho, se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Isso sim é que é bom Isso sim é que é bom Se você quer mexer Dançando com o ladinho, se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Isso sim é que é bom Isso sim é que é bom Forró de boy, a banda que toca forró do bom O batidão que contagia Mais um pra tocar no seu coração Forró de boy Hoje me deparei Olha, vá pra mim E o tempo passou Hoje tudo mudou Olha que engraçado Hoje você corre atrás de mim Eu lembro como hoje lá no pátio da escola Você com suas amiguinhas nunca me deu bola E agora vem com esse papo pra cima de mim Dizendo que me quer dizer que agora eu posso ser feliz Eu digo pra você tudo que eu senti era verdade Você pra mim era a garota mais bonita da cidade E agora pra você não tem mais vez Lembra de tudo que um dia você me fez Não quero pra você tudo que um dia você fez pra mim Desejo boa sorte Que você seja feliz Que você seja feliz Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Hoje me deparei Com romance antigo Alguém que um dia mexeu tanto comigo Perdi o meu WhatsApp Me disse não namora E hoje eu tô bem Acho que ela me deu bola Olho pro passado Lembro como hoje Você nem olhava pra mim E o tempo passou Hoje tudo mudou Olha que engraçado Hoje você corre atrás de mim Eu lembro como hoje lá no pátio da escola Você com suas amiguinhas nunca me deu bola E agora vem com esse papo pra cima de mim Dizendo que nem quer dizer que agora eu posso ser feliz Eu digo pra você tudo que eu senti era verdade Você pra mim era a garota mais bonita da cidade E agora pra você não tem mais vez Lembra de tudo que um dia você me fez Não quero pra você tudo que um dia você fez pra mim Desejo boa sorte Que você seja feliz Que você seja feliz Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Forró de boy O batidão que contagia Chega pra cá Vem se divertir Meu som é massa Você vai curtir Chote bom de dançar E a galera vai chamegar E a gelada do lado Só pra acompanhar Eita que som legal Eita que som moral Pense no piseiro Eita desmantê-lo Eita que som legal Eita que som moral Essa é minha banda Boa É do Distrito Federal Isso é forró de boy No bolinho De Brasília para o Brasil Chega pra cá Chega pra cá Vem se divertir Meu som é massa Você vai curtir Chote bom de dançar E a galera vai chamegar E a gelada do lado Só pra acompanhar Eita que som legal Eita que som moral Pense no piseiro Eita desmantê-lo Eita que som legal Eita que som moral Essa é minha banda Boa É do Distrito Federal Joga pra cima Caristo E vem dançar forró Vem, vem dançar forró Vem, vem dançar forró Mais uma pra galera balançar e curtir Chama Esprevo no marcado Infelizmente já não tem mais jeito Descendo aquela branquinha nos peitos Que hoje a noite vai ser bagaceira Com a morena É bolando nesse porrozinho Nós dois juntinho bem agarradinho Curtindo o som a noite inteira É a galera Da vaquejada Que gosta de moer Dançar forró E tomam a gelada Acende o paieiro Pega a mina no laço O frego tá marcado Aqui na roça No meio do mato É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária Nas teclas do porró de boi Calistão Iaga é o nome dele Pra cima Trevo marcada Infelizmente já não tem mais jeito Descendo aquela branquinha Nos peito Que hoje a noite vai ser bagaceira Com a morena É volando nesse porrozinho Nós dois juntinho Bem agarradinho Curtindo o som a noite inteira É a galera Da vaquejada Que gosta de moer Dançar forró E tomam a gelada Acende o baieiro Pega a mina no laço O frevo tá marcado Aqui na roça No meio do mato É que eu tô de boa Curtindo com a moça Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária Forró de boy O batidão que contagia Alô moçada Simbora dançar forró Alô meu parceiro Para os produzores Simbora Os paredões da coletiva Tá tocando o nosso sonho E a galera reunida Dançando chamego bom Desce o drink Que a cachaça É porró de boy Agitando a moçada O batidão que contagia A noite toda na folia É vaquejada É porró na roça Nós vai tocando Que o povo gosta Vem cá Menina No chamego do forró A banda é boa É diferente do chão Paz levanta a pó Vem cá Menina Não me deixe dançar só Tô mata toda Reunida No meio Desce porró E o povo vai dançando É dois pra lá É dois pra cá E nesse bole Bole Hoje eu vou me acabar Tô agarrado nela Hoje eu quero é dançar Triângulo Marcando Suingue do interior Zabumba No compasso A ele A turma Engordou Puxa um pole Sufoneiro Bota o povo Pra dançar Então vamos chamegar Dançar Lagardinho Dançar bem Grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo Nos braços dela Então vamos chamegar Dançar Lagardinho Dançar bem Grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo Nos braços dela Porró de bom Pra você dançar Um, dois pra lá E dois pra cá Aô, porrozão Os paredões da comitiva Tá tocando o nosso sonho E a galera reunida Dançando chamego bom Desce o drink E a cachaça É porró de bom E agitando a moçada Um partidão que contagia A noite toda na folia É vaquejada É porró na roça Nós vai tocando Que o povo gosta Vem cá Menina No chamego do porró A banda é boa É diferente Do chão Faz levanta pó Vem cá Menina Não me deixe Dançar só Turma tá toda Reunida No meio Desse pó E o povo vai dançando É Deus pra lá É Deus pra cá E nesse bole Bole Hoje eu vou me acabar Tô agarrado nela Hoje eu quero é dançar Triângulo Marcando swing Do interior Sabumbando Com passa E a turma Em doido Puxa um pole São funeiro Bota o povo Pra dançar Então vamos chamegar Dançar lagadinho Dançar bem grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo Nos braços dela Então vamos chamegar Dançar lagadinho Dançar bem grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo Nos braços dela Forró de boy O batidão que contagia Vem se apaixonar Forró de boy Boluinho Contendo de você Sentada na praça O seu jeito lindo Que me encantava Eu me aproximei E arrisquei uma fala Você melhou Como quem não quer nada Eu te beijei E você ficou calada E aceitou o beijo Aceitou meus carinhos Perguntou meu nome E se eu estava sozinho Eu falei que não Eu falei que não Eu tinha te encontrado Com você agora Estou apaixonado Aceitou o beijo Aceitou meus carinhos Perguntou meu nome E se eu estava sozinho Eu falei que não Mas Eu tinha te encontrado Com você agora Estou apaixonado Estou apaixonado O seu jeito lindo Que me encantava E eu me aproximei E arrisquei uma fala Você melhou Como quem não quer nada Eu te beijei E você ficou calada E aceitou o beijo E aceitou o beijo Aceitou meus carinhos Perguntou meu nome E se eu estava sozinho Eu falei que não Mas Eu tinha te encontrado Com você agora Estou apaixonado Aceitou o beijo Aceitou meus carinhos Perguntou meu nome E se eu estava sozinho Eu falei que não Eu falei que não Mas Eu tinha te encontrado Com você agora Estou apaixonado Forró de boy O partidão que contagia O partidão que contagia O partidão que contagia Avalapo 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 clamp Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto